Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu e minha águia, que adorável águia. E hoje galera, estamos passando aqui pelo Vale dos Dragões, eu posso chamar assim porque, cara, tem muito dragão aqui. Dragão aqui é mato, cara. E o que eu encontrei ali embaixo, não sei se vocês estão vendo lá embaixo, tem um dragão pousado lá embaixo e tem um ovo lá embaixo. Isso mesmo, tem um ovo. E eu vou arriscar a perder tudo, perder águia, perder tudo e tentar pegar um ovo lá. Só que não agora né galera, não agora. Vocês viram que tem mais dragões ali, tem mais dois ali. Tem dragão, dragão é mato. Mas primeiramente eu gostaria de estar mostrando para vocês uma cidade abandonada galera, isso mesmo. Pode se chamar de, sei lá cara, cidade egípcia, cidade perdida, cidade o que for galera. Mas tá aí, o gama tá um pouco alto, não tá galera? Deixa eu dar uma diminuída no gama aqui. Vamos dar uma diminuída no gama só para vocês sentirem um pouco mais a pressão do bagulho. Pronto, deu uma diminuída. Galera, olha só essa cidade cara. Dá uma olhada nessa cidade abandonada cara. Dá uma olhada. Meu Deus do céu, é um lugar onde na minha opinião é um lugar muito bom para estar fazendo base. Colocar torreta para tudo quanto é lado aí nesses pilares, onde tem tudo. E o principal galera, aqui no mínimo deveria ser onde eles soltavam os dragões ou matavam dragões, alguma coisa. Porque aqui ó, existem correntes fortes suficientemente para segurar um dragão. São um, dois, três, quatro, quatro lances de... Sai daqui escorpião, eu tô gravando cara, o cara quer entrar no meio da gravação. E ali galera, no mínimo devia ser onde é que os dragões ficavam presos né, no caso. Essa porta aqui ó, ela não abre, se você chegar aqui perto dela não abre, tá? Mas é o seguinte, é uma localização muito boa para estar fazendo base. Uma localização que basicamente você vai ter tudo o que precisa, mas vai estar no deserto fechado mesmo. Deserto assim, o que eu digo deserto fechado é que não vai ter mais nada por perto de você ó. Tô indo aqui ó, não tem mais aonde ó, fim do mapa, tá ligado? Então é voltar para cá e é isso daí. E galera, quer conseguir polímero orgânico muito rápido galera, é aqui ó. Tá vendo esses bichos aqui? Deixa eu ver. Parece um louva-a-deus, um... Como é que fala? Um gafanhoto, esse aqui ó. Esse aqui, quer ver? Ó, opa, passei reto, vamos lá de novo. Pronto, matei ele. Matei geral. Olha lá ó, 218 polímero orgânico adicionado galera. Então, esse bicho aí, ele dá muito polímero orgânico. Logicamente que, meu, polímero você vai usar bastante para estar fazendo as defesas. E outros tipos de coisa. Só que na grande realidade... Caraca, o que é aquilo? Olha lá, tem uma... Como é que chama? É a centopeia aquilo ali cara? Parece uma centopeia, não é? Olha lá, é uma centopeia mesmo. Aquela azulzinha lá, olha só a coisa linda cara. A gente bate nela ó. Caramba, deu prime. O que é isso? Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá aqui. Deixa eu ir devagarzinho. Pegar um pouquinho, olha lá, peguei. Agora galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Sei que o gameplay já está apenas começando, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas o que eu vou tentar fazer, metralha? Você vai tentar bater no dragão? Você vai pegar o ovo? Como é que é? Sim, eu vou pegar o ovo. E mais uma localização galera, que tem um ninho de dragão. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pera aí, deixa eu mostrar. Cara, eu basicamente abasteci minha águia com o movimento speed. Dei uma melhorada no movimento speed. Aonde, basicamente, tudo que eu preciso é fazer com que ela voe rápido, cara. Pra mim não ter dor de cabeça. Pra mim não ter problemas. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não é aqui galera. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui galera. Aqui nesse meio aqui, ó. Tem uma localização de um ninho de dragão. Ah, mas como você sabe, metralha? Dá uma olhada aqui, cara. Não tem como ser outra coisa, cara. Ou vocês me deixem nos comentários aí e falam pra mim. Ó, metralha, é isso aqui, ó. É tal coisa. Olha, tem abutre também. Aí, ó. Abutre, aqueles que comem carniça, cara. Que isso aí é típico no deserto, né. E aqui é a localização onde, basicamente, na minha opinião, tem um ninho de dragão, cara. É pra ser um ninho de dragão isso aqui. Não pode ser outra coisa. E não sei, parece água aqui. É água, cara. Olha só. É uma água. Parece um ninho de dragão, cara. Não sei. Tô errado? Tô certo? Não sei. Posso ser que seja um lugar bom pra tá, né, no caso, chocando o ovo. Sei lá. Deixem nos comentários. Me ajudem nos comentários aí, galera. Pra tá... A gente tá fazendo um gameplay da hora. E, mano, casa de pedra não resolve. Eu fiz uma casa de pedra. Você ficando dentro da casa de pedra vira um forno. Você acaba sua temperatura elevando. O correto é você fazer uma casa de argila, tá? Onde ela vai te ajudar muito, né, no caso da temperatura. Cara, deixa eu ver aqui. Eu achei que era uma caverna. Eu até agora não achei nenhuma caverna pra tá disponibilizando aí alguma coisa diferente pra gente tá vendo e tal. Mas, mano, tá muito bom esse mapa. E eu vou fazer agora, cara. Eu sei que minha águia... Deixa eu ver aqui. Tem duas águias, mais águia aqui. Qualquer coisa eu tamo mais alguma águia aí. Mas, meu, vamos tentar. Vamos pegar o ovo do dragão e sair voado antes que eles nos peguem. E, mano, como é que faz pra tá chocando o ovo? Você vai... Não, chocando não. No caso, domesticar um dragão. Tem como, metralha? Não tem como. Você consegue dar o torpor. Cara, olha só onde é que tá esse dragão, cara. Esse daqui deve ser um dragão de raio. Aquele ali de fogo, cara. Dá uma olhada, mano. Olha só. Travou, travou. Olha lá. Aquele ali, ó, deve ser de raio. E o vermelho de fogo, cara. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos criar coragem? Vamos lá. Eu vou aumentar primeiramente aqui. O que que eu vou aumentar? Eu vou aumentar a vida da águia, cara. Olha lá. A vida da águia ainda tá regenerando. Eu vou aumentar um pouco mais o dano dela. Porque se o dragão vir pra cima, eu consigo matar. Tá ligado? Vou aumentar mais a vida aqui. Cara, ela deve tá sangrando. Isso, vai lá. Mas vamos lá. Então vamos na nossa primeira tentativa. Primeiramente eu tenho que ir meio na cautela. Dar uma olhada onde é que tá o ninho. Vamos pousar aqui. Não é aqui não, metralha. É aqui. O ninho tá ali embaixo, velho. Eu sei que o ninho tá ali embaixo. Vamos lá. Cara, eu não consigo nem pousar aí. Consegui onde é que eu queria. Cara, o ninho tá ali, ó. Tá vendo? Tem um dragão pousado ali. É impressão minha ou é um dragão? Vai ser impressão, cara. Tem um ninho ali embaixo. Bem embaixo daquela... Cara, não faz isso comigo não. Águia. Amiga. Caraca, velho. Esse daí é dragão... Deve ser dragão de raio, cara. Deixa eu dar aquela voltinha marota por aqui, devagarzinho. Sem pressa. Olha lá, olha lá, galera. Tão vendo o ovo lá, ó? Eu vou ter que matar aquele dragão, cara. E aí? E como matá-lo? A águia tá com dano bom, mas só que se ela me der um... Se o dragão me der uma baforada sequer, já era o tio metrado. Então vamos arriscar a nossa vinda aqui. Vamos perder todos os itens que temos, cara. Meu Deus do céu. Polímero orgânico, um monte de coisa aqui na águia. Vou perder minha águia. Vou perder tudo, cara. Mas em prol de uma coisa nobre aí, né, cara? Olha lá. Ele pousou, cara. Ele pousou, ele pousou. Cadê? Cara, ele levantou. Ele levantou. Ele levantou. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou. O que vocês acham? Eu vou ou não vou? Deixa eu ver se tem algum ovo por aqui. Será que eu acho algum ovinho aqui? Né? Não tem ovo, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu tô com medo de perder minha águia, velho. E perder a vida e perder tudo. Ele tá rodeando lá. É isso mesmo? São dois dragões, ó. Dois dragões. O ovo tá ali, cara. Estão se afastando, não estão, galera? Aquilo ali é um dragão, é uma mariposa. Ó, uma águia. Olha o tamanho dele, cara. Ele tá vindo mais perto aqui. Eu tô arriscando. Deixa eu tomar mais estamina aqui. Cara, eu tô... Eu tô... Eu tô tenso. Eu tô tenso. Juro, juro. Eu tô tenso. Tô... Tô... Nossa. Cara, como é complicado. E imagine isso no oficial. Imagine isso você jogando num servidor aí que você tem que se virar. Dá seus pulos, cara. Problema... Ah lá, ele tá... Nossa, velho. Você viu uma baforada só e matou a águia, velho. Uma baforada só e matou a águia, mano. E agora? Eu tenho que matar ele. Só que se eu ativar ele e chamar ele, vai vim... O cara vai vim aqui, ó. Ó, o outro só assistindo. Tá vendo aqui, ó? Só tá assistindo a cena. Eles estão olhando aí e falando... Ah, a metralha tá com medo, cara. A metralha tá... Cara, vamos lá. Ele tá rodeando o ovo. Ele está rodeando o ovo. Vamos lá. Sai! Velho, os dois dragões, cara. Chamei os dois. Chamei os dois. Cara! Ah, chamei os dois pra fora, cara. Olha lá eles. Eles estão pra fora, não estão? Tá vindo atrás, velho. Tá vindo atrás. Eu vou chamar eles pra cá, ó. Vou chamar eles pra cá, vem. Cola aí, tio. Cola aí que vocês são ruins. Vocês são devagar. Ainda bem que eu aumentei o movimento speed. Cara, mas eles não dão trégua não, cara. São dois dragões vindo atrás de mim, cara. Sai, metralha. Sai, metralha. Cara, eu aumentei o movimento speed, mas pelo jeito não vai adiantar nada, não. Deixa eu ver aqui. Vou pousar. Vamos ver onde eles estão. Cara, eles estão vindo que estão vindo babando, cara. Eu vou dar a volta. Vamos dar a volta que agora dá tempo. Dá tempo de eu pousar, pegar o ovo e sair fora. Dá tempo de eu pousar, pegar o ovo e sair fora. Vamos lá. É agora. Expectativa. Vamos que vamos, metralha. Vamos, velho. Vai. Isso. Só na... Vamos, mano. Eu não sei se eu consegui sair muito fora deles, mas eu vou, cara. Eu vou pegar o ovo e vou sair louco. Vou sair louco. Cara, por que tem outro dragão ali? Ali, ali. Monta, velho. Vaza. Vaza, metralha. Peguei o ovo, velho. Peguei o ovo. Cara, que tenso. Que tenso, cara. Que foi? Puta merda, velho. Puta merda. Cara. Sai fora, velho. Sai fora desses bichos aí. O que é esses pontos verdes aí, cara? São drops verdes, é isso? Mas tá muito verde, cara. Galera, consegui pegar o ovo, cara. Eu não acredito. Eu peguei o ovo. Peguei o ovo e tô saindo fora, cara. Esquece dragão, esquece tudo. Esquece o que você conhece sobre dragões, esquece. Vamos lá, cara. Agora eu estou com o ovo. Não sei quanto tempo demora pra ele tá fecundando, chocando, fazendo qualquer coisa, cara. Eu estou perto do... Nossa, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu tô sumindo. Sai, dragão. Sai de perto de mim. Porque, cara, eu vou voltar pra minha base. Nem sei onde é que é minha base. Eu nem conheço muito o mapa, mas eu vou tentar chegar na base. Cara, peguei. Nossa, velho. Tenso, cara. Eu tô tremendo até agora. Será que é aqui? Cara, eu não sei onde é que é minha base. Deixa eu ver se os dragões estão vindo. Que, mano, é dragão, filho? Você é louco, tio? Aqui é a águia do tio Metralha, mano. Vamos lá. Eu vou pegar essa... Essa parte, essa bifurcação. Nossa, bifurcação. Coisa linda, hein, Metralha? Tu sabe falar... Eu passei por aqui, né, galera? Lembra? No vídeo que eu passei por aqui. Olha a pedra do Rei Leão aqui. O Rei Leão vai colar aí e fazer aquela ceninha, tá ligado? Vamos lá, cara. Tem um drop vermelho ali. Eu só preciso chegar na minha base. Eu chegando na minha base de argila, por enquanto. Logo mais eu vou estar fazendo uma base bem show. Galera, e pra conseguir o leite, cara? Como é que faz pra conseguir o leitinho, cara? Você tem que dar torpor na águia. Tem que dar torpor na águia, não, no... Como é que chama? No dragão, cara. Tem que dar torpor. Tem que desmaiar ele e que seja a fêmea e pegar o leitinho de dentro, tá? Cara, eu já saí fora de novo. Olha só onde é que eu tô. Nem sei onde é que eu tô. Deixa eu descer por aqui. Vou descer em algum lugar aqui só pra mim ver o mapa. Pra mim me sintonizar. Eu não fiz bússola, não fiz nada, velho. Devia ter feito alguma coisa do gênero, mas vamos lá. Vou parar aqui. O que me dá raiva é isso. A águia fica, não para num lugar específico, tá ligado? Olha lá, tem mais um oásis ali que fala, é isso? Vamos ver onde é que eu tô. Cara, eu tô totalmente fora. Eu vou ter que voltar tudo para trás. Tudo. Porque a minha base tá no outro canto. Tá no outro canto a minha base. Cara, eu tô com ovo, cara. Isso é importante. Eu estou com ovo, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar por aqui. Eu acho que deve ser o fim do mapa. É aqui, cara. Será que é aqui? Deixa eu andar um pouquinho aqui reto. Depois eu vou dar uma olhada no mapa de novo. Eu tô tenso até agora. Porque é o seguinte. Você viu que uma baforada que o dragão deu naquela águia selvagem. Tchau. Tchau, águia. Você morreu. Você não presta mais para nada, cara. Vamos vir aqui. Deixa eu pegar o mapa de novo. Agora sim, galera. Tô voltando. Tá certinho. Tô voltando. Basicamente, eu tenho que seguir esse cânion. Agora não sei se é desse lado ou do outro. Mas vamos lá. Se for. Estamos chegando perto da nossa base. Eu vou parar ali, ó. Naquela parte alta ali. Vou ver se é por ali ou por aqui, cara. Vou parar aqui. Tem muitos lugares bons para estar fazendo base aqui, cara. Mas o problema é maior. Ó a girafa se matando sozinha. Cara, eu vou parar aqui. Vamos ver o mapa de novo. Não, eu tô bem na ponta do cânion, cara. Tô bem na ponta. Então, se eu seguir esse cânion com águas aqui, ó. Essa parte aqui, eu possivelmente chegarei até minha base. Possivelmente. Minha base, eu acho que não é perto da parte dos dragões, galera. Minha base deve ser por aqui, ó. Cara, tá tocando uma música ainda. Não tô entendendo. Será que os dragões vêm atrás, cara? Será que eles acham? Deixa eu ir aqui. É, cara. Mais um pouquinho que eu andar já era. Tô chegando lá. Vamos lá. É aqui mesmo, ó. Esse cânion aqui, ó. Essa parte aqui. Onde é que não tem muita... Muita água, é isso? Tá aqui. Eu tô tentando seguir o fluxo. O fluxo do mapa, tudo certinho. Chegar na base lá, galera. E dar uma suavizada, cara. Porque eu fiquei muito, muito tenso. Não adianta falar que não, galera. Porque um dragão... Ah lá, achei a base, galera. Show de bola. Show de bola e tem um dragão ali, é isso? Ó, pra chegar no dragão. Um dragão maripose. Chegamos na nossa base, galera. Na nossa casinha humilde, linda. Vamos aqui. Deixa eu entrar aqui dentro. E ver como é que eu vou fazer pra chocar esse ovo, cara. Ovo vitaminado, cara. Vamos lá. Então vamos ver se eu consigo colocar ele aqui no canto. Olha lá, ele tá incubando, cara. Agora não sei como é que foi isso. Olha lá, muito frio. Eu vou fazer umas fogueiras aqui. Deixa eu pegar ele. Tá muito frio, cara. Você tem certeza que tá muito frio? Olha lá, o ivern. Cara, tô com o ovo do ivern, cara. Tô com o ovo do ivern, cara. Vamos pegar madeira agora. Vamos pegar madeira. Vamos fazer... Vamos fazer a... Vamos fazer a nossa... Pegar madeira. Deixa eu sair de perto dessa águia aqui, senão eu vou acabar morrendo, cara. Deixa eu pegar um pouco de flint também, que é o que a gente vai precisar. Vamos lá, galera. Eu vou colocar aqui agora umas fogueiras no canto. Como tá muito frio, né? Depois eu só vou apagando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quantas fogueiras eu consigo fazer. Fiz duas fogueiras. Será que é o suficiente? O que vocês acham? Vamos lá. Vou colocar uma aqui. E outra aqui. Será que vai ser bacana isso aqui? Pronto. Vamos lá. Vou colocar uma madeirinha aqui, só pra... Uma que eu digo assim, é madeira, mas não uma somente, né, galera? Vocês viram que caiu uma só. Vamos lá, galera. Agora é a hora... Deixa eu colocar aqui assim. E dropar. E não comer o ovo, né, metralha? Que nem você tem o costume de fazer. Cara, eu tenho que pegar esse ovo. Pera aí. Pera aí. Eu tô muito nervoso, cara, com esse ovo aqui na mão. Cadê o ovo? Ah, cara. Aê. Olha lá. Tá incubando, cara. Muito frio. Muito frio. O que eu vou precisar fazer, então, cara? Já sei. Vou fazer uma... O que vocês acham, galera? Eu acho que eu vou fazer uma... Uma casa... Uma casa de pedra. Mas isso aí, galera. Eu vou tentar ver no outro episódio aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscrevam no canal de Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E, mano... Uma selfie aí só pra deixar o bagulho chique. Aí, ó. Ovo do Ivern, cara. Ovo do Ivern, mano. É isso aí. Valeu. Ovo do Ivern, mano.